Muito bem, meus amigos, muito bem-vindos a mais uma aula da Academia Dev. E hoje o nosso tema vai ser o primeiro projeto que nós vamos fazer juntos, tá? Esse projeto, ele ainda não vai ser um programa, ele vai ser a modelagem de um sistema de controle de livros pra gente poder aplicar juntos o conceito de modelagem de banco de dados e também garantir que a gente vai conseguir aplicar as três formas normais. E vocês me perguntam, por que a gente não vai começar a programar imediatamente? Porque eu quero fazer isso no próximo módulo. Nosso próximo módulo vai ser sobre orientação ao objeto e linguagem Java e o nosso projeto no final do módulo vai ser justamente construir a interface que vai consumir esse banco de dados. Tá bom? Então a ideia é muito simples. Eu tenho aqui uma planilha, né? Esses livros todos eu tenho de verdade, mas eu peguei uma pequena fração dos meus livros ali só pra poder colocar na tela. Eu tenho algumas centenas de livros aqui. E aí eu preciso de um sistema pra controlar isso. Como que a gente faz pra controlar esses livros de uma forma que eu consiga ter uma organização e um banco de dados que seja condizente? A primeira forma que me vem à mente, a todos nós, em algum momento, é vamos fazer uma planilha. Vamos fazer uma planilha pra gente guardar os livros. E tá aqui a minha planilha, né? Que a gente vai usar como exemplo na aula de hoje. E essa planilha eu quero ter algumas facilidades, né? Eu guardei aqui o nome do livro, né? A editora que imprimiu o livro. Tem livro que eu não sei a editora. Qual é o idioma do livro? Eu guardo aqui também pra alguma referência a sigla do idioma, né? Essa abreviação do idioma. Pra efeito de consulta mesmo no futuro, né? O autor aqui do livro, quem foi e escreveu. O país desse autor. Qual que é o gênero do livro. Qual o número de páginas. O código ISBN, que é aquele código único que identifica o livro, né? Alguns livros mais antigos tem o código ISBN de 10 dígitos. Os livros mais recentes tem o código ISBN de 13. E no fundo, geralmente é a mesma coisa, só que acrescenta 978 no começo, que é o código pra publicação de livros. Enfim. Qual é a edição do livro e qual que é o ano de publicação do livro que eu tenho. E essas são as informações que eu quero guardar. Só que a gente já viu que isso não é um bom banco de dados. Por quê? Porque eu tenho um monte de anomalias aqui comparando as formas normais. E o nosso trabalho hoje, o nosso trabalho hoje é modelarmos um banco de dados que suporte essa estrutura de dados e que respeite as três formas normais. Esse é o objetivo do nosso projeto juntos. Ok? Então eu quero que vocês pausem aí um minutinho. E vocês tentem identificar quais são as possíveis anomalias que vocês estão vendo. Eu posso dizer que tem várias, né? E vamos lá. Um, dois, três. E uma boa forma da gente começar modelando o banco de dados é a seguinte. Bom, vamos entender o que tem aqui de dados e vamos tentar escrever algumas regras que façam sentido para que a gente possa pensar nas tabelas e nas relações entre elas. Então, olhando esse banco de dados, eu fiz aqui um documentinho de texto. Um documento de texto, TXT mesmo, muito simples, que vai estar na nossa pastinha de projeto. Eu estou usando o VS Code que a gente usou nas aulas de Python. Então, o VS Code vai suportar também o arquivo SQL, né? Para a gente poder escrever o SQL das nossas tabelas. E aqui eu escrevi algumas regrinhas, né? E também eu só trouxe lá de trás as colunas que a gente tem no nosso Excel, ali na nossa planilha. Então vamos tentar ler aqui. Primeiro, qual que é o projeto? É modelar o banco de dados para um sistema de controle de livros respeitando as três formas normais. Show! Tá perfeito. Esse sistema tem cinco requisitos principais. E vocês vão ouvir falar muito na carreira de vocês de requisitos de software. Então, o que é um requisito? São itens obrigatórios que o teu software ou banco de dados ou qualquer outra estrutura vai ter na hora de você implementar. São itens que não podem ficar de fora da sua análise enquanto estiver projetando, arquiteturando um sistema. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro requisito é permitir que as pessoas pesquisem os livros por ISBN, por título, por autor, por gênero e por ano de publicação. Eu posso querer saber quais são os meus livros técnicos. Eu vou lá pesquisar por tecnologia e ele vai ter que me listar todos os livros. Eu quero saber quais são os livros que eu tenho do Robert Martin. Aí vai ter lá os livros que eu tenho do Bob Martin. Eu quero saber quais são os livros Geração de Valor. Eu tenho um, dois e três, ok? Eu quero saber que livros eu tenho que foram lançados em 2021. Eu vou pesquisar lá, vão ter. Tá? Então esse é o primeiro requisito. Eu quero poder localizar os meus livros no banco de dados. Segundo requisito. Os livros podem ter múltiplos autores. Acontece. Tem livros que são escritos por mais de uma pessoa. Boa. Isso já me dá uma dica da cardinalidade. Lembra? Cada livro deve ter as seguintes informações. A gente viu na planilha. Sendo que as obrigatórias para mim, Daniel, que eu não posso deixar de ter, são o título, a editora, o idioma e os autores. E os opcionais são gênero, número de páginas, código ISBN. O código ISBN com 13 caracteres, que é a versão mais atualizada. O número da edição e o ano de publicação. São esses campos que eu tenho que ter no mínimo. Tá? Quarto requisito. Devemos armazenar o nome do autor e qual o país de origem dele se disponível. A gente, então, tem que armazenar o nome. O nome do autor é obrigatório, né? Mas o país de origem dele, se a gente souber, ótimo. Se não souber, não tem problema. E o quinto requisito é que os idiomas devem possuir abreviação oficial com o código de localização. Quando é disponível. O código de localização é o país. Vou dar um exemplo aqui. A gente aqui usa o português. Existe o português de Portugal, que é só português. Existe o português do Brasil. Existe o português em Angola. Existe o português num monte de lugar. E muitos desses países possuem a localização, ou seja, o subset de localismos, né? Para a sua localidade. Então, o português do Brasil, ele é diferente do português de Portugal. Por exemplo, a gente chama isso aqui de tela, onde eu estou vendo aqui a aula, e os portugueses de Portugal chamam de ecrã. O mouse, que a gente chama de mouse, porque nós deixamos a palavra americana tomar conta, os portugueses chamam de rato. E assim por diante. Então, é normal que quando se aplique certas traduções, os livros usem essa versão localizada. Então, isso que é o código de idioma com localização. Então, PT é o idioma português. PT-BR é o português do Brasil. N é inglês de English. Eu tenho vários inglês no mundo. Tenho inglês da Inglaterra, tenho inglês da Austrália, e eu tenho inglês americano. Então, quando eu colocar o inglês internacional, que é só EN, pode ser. Mas se eu estou falando que é o inglês americano, é E-N-U-S. Vamos supor que eu não saiba qual é a localização do idioma, a gente usa somente o código padrão do idioma, que é PT, ou então ES para espanhol, ou então FR para francês, tá bom? E assim por diante. Esses são os requisitos, os requisitos do banco de dados. E aí eu trouxe para cá as tabelas, as tabelas, as colunas que existem na tabela de livros que eu tenho naquele Excel. E lembrando, gente, que isso daqui é um caso de uso praticamente real. A qualquer momento, vocês podem ter que fazer um software com essa característica. Alguém vai te dar um problema, e você vai ter que modelar uma solução para esse problema que atenda às práticas, ou às boas práticas, ou às normas, enfim, tá? Então eu tenho aqui um problema. Eu mesmo fiz uma planilha de controle de livros, eu quero transformar isso para um banco de dados. Eu não posso simplesmente pegar essa planilha e exportar um CSV, que dá... Eu posso vir aqui no Google Spreadsheets aqui, né? Arquivo, fazer download, e eu ainda posso vir aqui, valores separados por vírgula, CSV. Ele vai pegar esse arquivo, vai fazer o download num CSV, exatamente igual aquele que a gente usou na primeira aula de banco de dados. E eu posso pegar isso e ler com o Python, fazer um sisteminha que consulta, legal, né? Mas a gente já viu que não é um banco de dados legal isso aqui. Ele não está estruturado da forma correta. Ou ele está usando espaço demais, ou ele tem dados redundantes, ou ele não vai ter performance, e por isso eu vou ter que fazer buscas sequenciais para achar qualquer coisa. E nesse caso aqui são todas as anteriores, tá certo? Então é muito importante que a gente agora pare e pense como transformar isso num sistema de banco de dados que atenda a norma, ok? Vamos lá. Aqui eu já vi um problema com uma restrição, eu tenho um livro aqui que eu não sei a editora, então se não pode ser nulo, eu vou ter que criar uma entrada e dizer aqui desconhecido, né? E aí a gente vai criar uma editora chamada desconhecida e marcar todo mundo que eu não souber como é essa editora, já que eu não posso ficar com a editora em branco. Por que não pode? Porque é uma regra de negócio que foi imposta pelo cliente, no caso sou eu, tá? Tem autores aqui que eu não sei o país, eu tenho um livro aqui com múltiplos autores, beleza, eu não tenho nenhum livro com SBN10, mas eu tenho um livro com SBN13, edição ok, ano de publicação ok, essas informações acabam que eu tenho aqui, o gênero do livro. Então, ó, aqui pra esse livro aqui em inglês, eu não sei se é americano de fato, porque os autores não parecem ser americanos, eu posso apostar que o Sung Hsien Lee não é nativo americano, eu seria capaz de apostar algum dinheiro nisso, né? E também o Amit Prakash, também eu seria capaz de apostar mais dinheiro ainda que esse camarada também não é americano. Então, eu não sei com base em qual inglês que eles escreveram, então eu botei só em inglês, o livro é em inglês, tá? Então, o nosso trabalho é modelar o banco de dados a partir dessas informações de uma forma que ele obedeça as três formas normais e que nos garanta a integridade referencial, nos garanta que não haverá redundâncias, nos garanta que não haverá chaves duplicadas, nos garanta que não haverá campos que dependam somente de campos que não são a chave primária, né? Respeitando as três formas normais, tá bom? Então, vamos por partes. A primeira coisa que a gente tem que fazer é começar a identificar as anomalias aqui, tá? Então, para identificar as anomalias, a gente tem como base a tabela livros, essa é a tabela principal do nosso sistema. O nosso sistema tem como objetivo guardar livros, então é normal que a gente escolha uma entidade principal para se basear. E a primeira coisa a se fazer é decompor as formas normais dessa tabela, tá? É a primeira coisa a se fazer. Então, a gente pode entender aqui já algumas coisas de cara. Por exemplo, eu tenho o nome de editor repetido várias vezes. Lembra a primeira forma normal? Não posso ter grupos de atributos repetidos, né? Outra coisa, eu tenho múltiplos autores aqui numa única coluna. Também tá violando a primeira forma normal. Eu não posso ter múltiplos valores numa coluna só, assim como eu não posso ter valores repetidos numa coluna. Então, eu sei que a coluna autor tá violando a primeira forma normal. Eu sei que a coluna editora tá violando a primeira forma normal. Eu sei que o gênero tá violando a primeira forma normal. Eu sei que o idioma tá violando a segunda forma normal também. Porque eu tenho aqui o PT-BR que tá... É dependente apenas do português. Ele não depende do livro em questão alguma. Então, aqui, além de tá violando a primeira forma normal, eu tô violando a segunda forma normal. Eu tenho aqui também o país do autor. O país do autor não tem a ver com a chave primária do livro. Então, também tá violando a segunda forma normal. E aqui, curiosamente, eu não tenho nenhum dado a violando a terceira forma normal, que é a dependência transitiva entre colunas, né? Que é uma coluna baseada em cálculo, alguma coisa assim. Se eu tivesse uma coluna aqui, idade do livro, que fosse calculado baseado na publicação, realmente eu teria uma coluna com dependência transitiva, né? Da coluna de publicação. E eu teria a violação da terceira forma normal. Mas não temos. Então, aqui, a gente já viu alguns pontos pra gente decompor. Ó, vamos decompor editora. Vamos decompor idioma. O idioma também vamos ter que carregar uma coluna que vai embora. Vamos decompor autor. Autor também vai carregar uma coluna que vai embora. Vamos decompor gênero. Tá certo? E sendo que autor, como eu posso ter mais de um autor, eu já sei que a minha cardinalidade aqui vai ser N pra M. Porque, de repente, esse camarada aqui, o Amit pra Cacho, pode ter escrito outro livro. Eu posso ter outro livro dele. Tá? Então, a gente vai ter... Já sabe que a cardinalidade aqui vai ser 1 pra N. Vamos começar, então? Então, a gente tem aqui o nosso sisteminha aqui com as colunas, né? E o que eu sugiro é que a gente faça aqui um arquivo chamado biblioteca.sql. Ô, Dani, eu ouvi falar que tem programas que desenham esses esquemas visualmente. Existem. Eu vou até mostrar pra vocês o esquema prontinho em um desses programas depois do final desse projeto. Porém, o nosso foco aqui é exercitar o SQL, é exercitar a normalização, a decomposição de uma tabela que não está normalizada nas correspondentes formas normais. E também podemos colocar em prática todo aquele material que a gente falou sobre foreign keys e como fazer as referências. Tá certo? Então, vamos lá. Então, qual seria a primeira tabela que eu criaria? Vamos criar uma tabela chamada livros. Lembrando que eu posso escrever tudo em minúsculo, mas é de bom tom. É uma boa prática colocar as palavras-chave do SQL como maiúsculas. Isso vai ajudar bastante na definição, na interpretação do arquivo, tá? Então, vamos usar aqui, ó, createTable. Lembra que o comando pra criar uma tabela é um createTable? CreateTableLivros. Livros, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter no livro é uma chave primária. Pode ver aqui, o título não é uma chave primária decente. A gente já falou sobre isso. Então, nós vamos criar uma coluna, um identificador aqui, que vai ser uma chave primária. E a gente já comentou também que uma das boas práticas e mais conhecidas práticas é utilizar um campo com um nome qualquer que você quiser. Eu costumo chamar todas as chaves primárias de ID para facilitar a vida. Tem gente que vai usar livro ID. Tem gente que vai usar ID livro. Tem gente que vai usar COD livro. Tem gente que vai usar livro COD. E a resposta é a mesma para todos os casos. Tanto faz. Desde que você adote uma convenção no seu esquema. Pra que quem estiver lendo o seu esquema, o programador que estiver lendo o seu esquema vá conseguir extrapolar informações. Bom, se aqui é COD livro, eu vou chutar que lá é COD editora. E aí, a probabilidade dele estar certa é muito grande. Tá ok? Então, nós vamos manter como padrão aqui. Por quê? Porque eu quis. Você pode manter o padrão que você vai entender. Eu vou chamar sempre a chave primária de ID. Ou ID. Tá? Tá? E aí, a gente já falou que o ID é um íntegro. Né? E aí, ele é uma chave primária. Primary key. E eu vou usar aquele modificador de auto increment. Auto increment. Pra dizer o seguinte. Toda vez que eu cadastrar um livro, eu não preciso necessariamente informar o ID. Porque ele vai pegar o próximo disponível. Dessa forma, eu economizo uma consulta pra saber qual que é o código mais alto pra usar mais um. Né? O banco de dados controlados pra mim. Eu sei também que esse livro tem um título. Se a gente dividir aqui a tela. Eu vou fazer uma mágica aqui, ó. O botão direito aqui. A dividir a tela à direita. Né? E aí, gente, a gente consegue ver duas, dois editores. Eu vou até fechar aqui pra gente ter espaço. Tá bom? Beleza. Eu não tô me cobrindo em nada. A gente vai deixar essa colinha aqui do lado. Pra gente entender o que que tem na nossa tabela livre. Então, eu sei que o próximo passo é o título. O título é um campo dependente apenas da chave primária, é o nome do livro. Então, ele vai ficar na tabela. E eu vou ter que determinar um tipo de dado pra ele. O tipo de dado pra ele é um tipo texto. Nós já conversamos, né? Que a gente tem vários tipos de texto. E o tipo mais recomendado, pra quando você tem nomes de tamanho variável, é você utilizar o tipo varchar. O tipo varchar que é variable character. Que é um número de caracteres variável. E você precisa passar um tamanho máximo pra esse varchar. O varchar, ele tem um tamanho máximo de quatro mil. Mas não é por esse motivo que a tabela vai querer reservar quatro mil lá pra quando for possível. Então, você determina o tamanho máximo. E o gerenciador de banco de dados vai conseguir otimizar da melhor forma. Tem livros com nome grande. Eu vou colocar aqui 100. Não é um grande problema. E eu vou colocar mais um modificador aqui. Que está no nosso conjunto de requisitos. Que os valores obrigatórios são título, editora, idioma e autores. Então, eu preciso dizer que esse camarada é not, no. Com esse modificador, eu estou dizendo que o meu insert into países, blá blá blá, into livros, não vai, eu vi ali antes o negócio de autor, né? Falei país. Mas o meu insert into livros não irá aceitar o registro que tiver editor em branco. Ok? Aí, muito bem. Aí, além do título, a gente tem a editora. E aí, a gente já sabe que a editora nós vamos ter que decompor. A gente já estabeleceu isso olhando aqui pro nosso modelo. A editora, ela tem nomes repetidos. Isso viola a primeira forma normal, que diz que eu não posso ter grupos de atributos repetidos. Então, eu preciso decompor. Então, o que eu vou trazer pra cá? Eu vou trazer a chave estrangeira da editora. Agora, eu vou dizer o seguinte, ó, editora ID, que vai ser o quê? Vai ser um integer. Ô, Dani, como é que eu sei que vai ser um integer? Porque eu vou me referenciar a chave primária da tabela editoras que a gente vai criar. E a chave primária, a gente acabou de convencionar que vai ser um inteiro, um alto, um incremente, pra gente poder tomar vantagem dessa estrutura do banco de dados. Tá? Então, a editora ID é um tipo integer. Ela vai ser uma foreign key. A gente não vai dizer foreign key aqui. Eu vou ensinar vocês a especificar foreign key no final da tabela, quando eu tiver tudo no seu lugar. Tá bom? Então, a editora ID aqui é do tipo integer. A gente já, pelo nome... Olha, tem um ID no final. Pelo nome, a gente já pode suspeitar que é uma chave estrangeira. Então, já estamos começando a ter um pouco de coerência. E a gente disse lá em cima que também não pode ser nulo. Então, tem que ser not null também. O próximo campo vai ser o idioma. O idioma, a gente também convencionou que nós vamos ter que não só decompor em uma tabela separada por conta da repetição, mas também nós vamos ter que carregar para fora um atributo aqui do código de idioma que depende dessa chave. Então, mesmo que eu trocasse o idioma português para 1, o campo PTBR ainda dependeria só de 1. Então, o campo PTBR também vai ter que ir embora. Então, eu já sei que eu vou ter aqui um idioma ID. Já está convencionado. Por ser um ID, no nosso caso, também vai ser o integer. E também vai ser not null, porque a gente já falou que o idioma lá é para ser... É para ser obrigatório, lembram? Aí... A gente poderia vir aqui e colocar um autor ID, né? Autor ID, certo? Autor... Autor ID... Aí um integer... E aí colocar not null... Porém, a gente disse e a gente viu que eu posso ter mais do que um autor por livro. Como eu quero decompor a tabela autores em uma nova tabela, eu posso ter múltiplos valores, múltiplas chaves para colocar em um campo, essas múltiplas chaves dentro de um campo bilolaria a primeira forma normal. Logo, eu não posso simplesmente guardar a referência de vários IDs aqui dentro. Eu sou obrigado a tirar esse campo daqui e criar daqui a pouco uma relação muitos para muitos. A gente falou sobre isso no comecinho da aula. E essa relação muito para muitos vai permitir, vai fazer com que a gente tenha uma tabela intermediária que essa sim vai relacionar livros e autores, tá bom? Então a gente ignora aqui o autor por enquanto. Aí nós temos o gênero. A gente já definiu que o gênero, ele é também uma chave estrangeira. Por isso ele também é um integer. Só que ele não é not null, ele pode ser nulo. Tá escrito aqui que o gênero é opcional. Se vocês virem a nossa regra que a gente escreveu aqui, o gênero está dentro dos campos opcionais. Bom? Então o gênero integer daqui para frente é tudo opcional. Aí eu posso ter aqui um valor número páginas, que vai ser um integer. Eu também nunca vi livro com página pela metade, então não vai ter 1,5 páginas. O número de páginas vai ser um integer. Eu vou guardar o ISBN. O ISBN é um número, né? É um número com 10 dígitos, um número com 13 dígitos. No entanto, pessoal, a gente não pode garantir que alguém não vá lá botar um X como código verificador. Então não é uma boa prática a gente guardar um inteiro para esse tipo de informação. Como o CPF, como o seu número de identidade, o número do seu passaporte. Apesar que o número do passaporte já tem letras. Mas não é uma boa prática guardar informações que não são realmente aritméticas como inteiro. Então a gente vai guardar como carácter. Sendo que o ISBN com 10 dígitos, ele vai ter sempre 10 dígitos. Então ou ele vai ter 10 dígitos ou ele vai ter nada. Nesse caso, eu não vou usar um VARCHAR. Eu vou usar o CHAR. O CHAR é um tipo semelhante ao VARCHAR, só que ele vai alocar o número de bytes que eu especificar aqui no banco. Então esse camarada vai ter 10 bytes alocados lá para ele. E qual é a vantagem? A vantagem é que num campo CHAR, o sistema de gerenciamento do banco de dados consegue fazer uma organização melhor. E ele vai ter uma performance um pouquinho elevada. Então eu posso guardar o ISBN 10. Eu posso chamar aqui ISBN 10, tanto faz. Ou só ISBN. Não tem problema. Eu vou deixar o ISBN 10 para a gente poder diferenciar ISBN 13. que também vai ser um CHAR de 13. Aí nós vamos guardar o número de edição. Então pode ser num edição, que vai ser um inteiro. Porque edição sem primeira, segunda, terceira. Na verdade é integer, não inteiro. E o ano de publicação. Ano publicação. E é um número que vai ser entre 1900, quando inventaram a imprensa, quando o Gutenberg inventou a imprensa lá no final do século XIX, 1800 e talala, até os dias de hoje, né? Então vai ser um número inteiro de entre 1800 e bloco, ou 1900 a 2000 e qualquer coisa. Eu posso ser um inteiro simples aqui. Então também posso chamar de um integer. Bom? Então essa é a minha tabela livro. Tá? Essa é a minha tabela livro aqui. Livros. Legal. Agora o que que tem aqui? A gente tem várias referências. Nós temos três referências que a gente tem que fazer para tabelas externas. E eu tenho ainda a referência com a tabela de autores. Então vamos começar pela que a gente pode acabar correndo de esquecer. Vamos criar uma tabela. Create table autores. Ô Dani, eu não entendi ainda por que você está usando autores e lá dentro você usa título. Então eu vou relembrar vocês. É muito comum e é de bom tom, é uma boa prática. O nome da tabela ser o nome da entidade que ela está armazenando no plural. Por quê? Porque é uma tabela que armazena livros. E cada registro seria o singular dessa entidade. Então uma tabela de livros possui vários registros de livro. Então é por isso que a gente costuma criar tabelas com nome no plural. Tá bom? E aí pessoal, a gente tem essa seguinte tabela aqui. Vai ser um id, que vai ser um integer, que vai ser primary e também vai ser um auto increment. Por que a gente usa auto increment? Porque toda a chave primária a gente quer usar isso aqui para facilitar a vida. Tá bom? Aí eu vou ter aqui o nome do autor e esse cara vai ser um varchar de 100. Eu gosto desse número de 100, tanto faz. E vai ser not know, porque é obrigatório o nome, né? E aí também o nosso esquema pediu para guardar o país. Lembra? Tá aqui, guardar o país do autor. E se eu guardar o país lá, Brasil, 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 Eu já sei que essa tabela vai violar a primeira forma normal. Então já sabendo, a gente já sabe, pessoal. E se eu botar simplesmente aqui, ó, país, colocar aqui um varchar De, sei lá, 20, 30, 50, não deve ter 20. E deixar assim, eu sei que na hora que eu for cadastrar lá o Flávio Augusto, País, Brasil, Caio Carneiro, País, Brasil, não sei quem mais, País, Brasil, acabou. Esse Brasil, 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 estará violando a primeira forma normal. Tá óbvio, tá claro. Então eu já vou decompor aqui. Eu já vou criar uma tabela diferente para os países. E aí os países, eu quero propor uma coisa diferente. Por quê? Porque os países todos têm um código. A gente só tem 200 países no mundo. Não é uma tabela que vai ficar recebendo novos países o tempo todo. Mesmo assim, quando vier um país novo e se tornar independente, sei lá, Ele não vai ganhar um número incremental. Então os países, normalmente, eles têm um código de carácter de três dígitos. O Brasil, por exemplo, é BRA. BRA, os Estados Unidos, América e USA. E aí, assim por diante. O código internacional do país. É uma coisa diferente da moeda, é uma coisa diferente da localização de idioma, da abreviação de idioma. Mas existe um código internacional de país. Um código, se não me engano, é um código ISO até. É um código normalizado. Então a gente já pode entender que essa tabela países, eu vou provavelmente cadastrá-la uma vez só no sistema e eu vou mexer nela com muita raridade ou nunca. Então a gente poderia dizer que essa chave primária aqui é do tipo char 3. Olha que legal. Essa chave estrangeira. Porque a gente vai dizer que na tabela de país vai ter lá o BRA, Brasil. E USA, Estados Unidos da América. E aí, ESP, Espanha. ARG, Argentina. Tá bom? São as siglas dos países. Uruguai é Uru. Rússia é R-U-S. São os códigos internacionais dos países. Tá? Então, se não me engano, a República Tcheca é CZH. Enfim, pra vocês verem que tem códigos e mais códigos que representam os países. Todo país tem um código de três dígitos no seu nome. Tá? Então eu posso usar esse código que ele é imutável como a chave primária. Posso. Você vai mostrar pra vocês que a nossa chave primária não necessariamente precisa ser um inteiro. desde que seja um tipo de dado que faça sentido. Tá bom? Então aqui eu já tenho, olha só, gente. Eu já tenho aqui três chaves primárias pendentes. Eu tenho mais uma aqui agora. E eu tenho ainda a relação de livros com autores que eu preciso fazer. Então vamos com calma. Vamos pegar o autores aqui e vamos resolver o plano de cada vez. Eu preciso criar a tabela de países agora, né? Create, table, países. É... E eu posso vir aqui... Daí não vai ser um id. Vai ser o... Vai ser... Pode ser id, porque a gente chamou de país id, né? Não tem problema. Você poderia chamar de código país. Código iso. Sei lá o nome. Tá? Mas vamos chamar de id, porque tanto faz. E esse camarada aqui é um char de três. Primary. E como ele é numérico, é óbvio que ele não vai ser auto-increment, né? E aí eu vou pegar aqui nome e vou dar um nome pro país, que vai ser lá república, não sei o que lá. Eu vou dar um nome com cem caracteres no máximo, que será not know. Tá bom? Porque eu preciso ter um nome pro meu país, né? Beleza. Então olha só. Eu criei uma tabela países, eu criei uma tabela autores. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estabelecer a chave estrangeira. A chave estrangeira também é um comando SQL. E eu posso... Eu posso colocar na tabela depois que as tabelas estão prontas. Ou eu posso já... Colocar na minha tabela no momento da criação. Tá? Então eu posso vir aqui e dizer o seguinte, olha. Foren e chave estrangeira. Eu vou criar uma fora aqui no campo país ID. E essa fora aqui vai referenciar uma outra tabela na sua chave primária. Então eu digo references ou países no campo ID. Esse é o formato, gente. A gente acabou de criar uma chave estrangeira de autores para países. Olha que legal. Simples, né? Eu criei meus campos bonitinho. E aí eu vim aqui e coloquei o nome dos autores. Coloquei aqui o país, né? E aí eu tenho aqui foren key no país que se referencia o países no ID. Tá aqui, ó. Países no ID. Beleza. Essas duas relações são certas. Agora eu tenho que criar uma relação aqui entre livros e autores, né? Então eu vou criar uma tabela que vai ser a tabela N para M. Lembram disso? Eu tenho uma tabela que é N para M. Eu vou dar o create table, que vai ser livros, autores. E, gente, uma das características dessa tabela de relacionamento N para M é que normalmente ela só tem os campos que compõem a chave primária dela, que é só para fazer a relação. E no nosso caso aqui não será diferente. Ela não vai ter um campo ID que vai ser chave primária. A chave primária dela vai ser composta por livro e autor. Então eu posso dizer aqui, tranquilamente, o livro ID, que é do tipo Integer, e que é do livro Integer. E eu posso dizer aqui que é o autor ID, que é do tipo Integer. E aí eu vou dizer aqui para o meu código o quê? Eu vou dizer aqui para o meu código... Quando eu quero achar a primária composta, eu tenho uma construção parecida com a da fora em que... Então eu venho aqui e coloco assim, ó... Primary e em Livro ID Autor ID. Lembrando que a ordem aqui faz diferença, tá? Porque o índice vai ser criado usando essa ordem. Então como a minha base de dados é livro-cêntrica, né? Ela é realmente para pegar livros, faz mais sentido para mim para eu sempre usar o livro como uma chave com precedência maior. É uma decisão de arquitetura. Cada um vai tomar a sua decisão. Mas a ordem faz diferença. E aí eu já... Beleza, eu já criei uma tabela que vai relacionar um com o outro. Mas eu ainda não fiz as relações, né? Não fiz. Eu tenho que pegar essa tabela aqui e dizer que essa tabela se relaciona tanto com autores quanto com livros. Tá? Então eu posso vir aqui com muita facilidade, com muita tranquilidade. Foreign key. Que vai ser o livro... Opa! Livro ID. References. O livros no campo ID, que é a chave primária. Eu tenho vírgula aqui e eu tenho também uma vírgula aqui. E eu vou criar outra foreign key. Foreign key. Que vai se chamar autor ID. References. Autores. No campo ID. Gente, olha que legal. A gente já criou nossa tabela de livros. A gente já criou nossa tabela de autores. Já matamos aqui a normalização. Pra garantir a primeira forma normal, né? Na tabela autores. Garantindo que o país não ia ficar aqui com o nome. Beleza. Então autores já tá ok. A tabela livros tá quase. A gente precisa matar ainda essas dependências aqui. Mas a relação com autores já tá ok. Temos aqui uma relação N pra M. Ah, como é que você sabe, Dani? É porque essa tabela livros tem uma relação de 1 pra N com livros autores. E a tabela autores também tem uma relação de 1 pra N com a livros autores. Nesse caso você enxerga a relação do meio que é muitos pra muitos. É uma forma de você encarar isso. Tá? Ou seja, essa tabela aqui é a intersecção entre livros e autores. E é aqui que vai dizer pra gente quem é o quê. Ok? Em outra palavra, o par livro-autor nunca vai se repetir. Porque o autor Flávio Augusto só escreveu uma vez o Geração de Valor 1. Mas ele escreveu outros livros. Certo? É assim que começa. Muito bem. Temos aqui. Agora a gente tem mais algumas coisas pra criar ainda. Reparem o seguinte, pessoal. De uma passada das anomalias, nós já criamos uma, duas, três, quatro tabelas decompondo uma simples tabela de dados. Ainda tem mais tabela pra ser criada. Então entendendo a necessidade da gente fazer uma modelagem decente, é muito importante. Aí beleza, temos a tabela livros. Mas agora falta a gente criar a tabela de editoras, a tabela de idiomas, a tabela de gêneros. O idioma a gente já falou que tem que cadastrar uma... A sigla, né? Então a gente pode dar... Vamos por ela. Create table idiomas. Que vai ter um id com um id inteiro. Como primary key. Auto increment. Eu tô usando aqui o autocompletar do browser porque é muito mais fácil, né? O idioma vai ter um nome. E vai ser um var... O idioma vai ser um nome grande. Pode ser um var char de 30, de repente. E vai ser not... Not know. E nós temos também a abreviação, né? A abreviação que é o enbr. Abreviação que a gente já sabe que pode conter nenhum... Pode conter dois ou cinco caracteres. Nesse caso eu vou colocar um var char de cinco, né? E também é not know porque ele tem que ter algum dado. Not know. Ó, a tabela de idiomas tá criada. Agora eu posso voltar aqui na minha tabela de livros. E criar aquela chave estrangeira pra idioma. Porém... E... Ah... Idioma... ID... References... Idiomas... No campo ID. Tá claro, pessoal? Então já matamos mais um. Agora falta aqui gênero e editora. Tá? A editora tem que guardar alguma informação adicional? Não, só o nome. Então a gente já vai criar aqui mais uma tabela aqui. Onde cria, né? Em qualquer lugar, tá? Create table editoras. E vai ter um ID que vai ser integer... Primary key auto increment, certo? E vai ter o nome da editora e vai ser um var char de cinquenta. Not know. Beleza? Pode ter que dar um nome, né? O nome tem que ser obrigatório. E agora falta o gênero. Que é o tipo do livro, né? Que eu vou dar o create table gêneros. ID, integer, primary, key, auto increment, nome. O gênero também vai ser um nome curto. Posso colocar aqui, vai achar... Sei lá, de trinta, né? Ficção científica. Não chega nem pertinho de caracteres. Not know. Tá? E agora eu já criei aqui as editoras e os gêneros. Eu posso vir aqui na minha tabela de livros. E eu vou... Vírgula, não posso esquecer. E vou criar aqui mais as próximas forem key. Forem key... Que vai ser o... Vai ser a editora... ID... Preferences... Editoras... ID... Forem key... Gênero... ID... References... References... Gêneros... ID... Tá? Olha que legal, pessoal. Vamos conferir as tabelas de livros, então? Lembre que tudo começou com a tabela de livros. A tabela de livros, ela tem que ter todas essas informações de alguma forma. Vamos conferir? Olha, ela tem aqui uma chave primária, beleza? Tem o título? Tem. Tem a editora? Tem através de uma referência externa que tá aqui, chave estrangeira pra editora. Tá cumprindo e tá normalizado. Próximo é idioma. O idioma tem que ter o código do idioma PTBRNUS, tem que ter o nome do idioma. Então, aqui tem um ID e na tabela de idiomas já tem o nome da revisão. Então, tá cumprindo e já tá normalizado. O próximo é o autor. O autor não tá aqui na tabela. Putz, mas eu acabei de achar uma tabela N pra M que relaciona autores com livros. Tá aqui. Então, tá cumprindo autores. O próximo campo é gênero que tá cumprindo através de uma chave estrangeira. O próximo campo é número de páginas que tem a ver somente com a chave primária do livro. Então, esse campo fica. O ISBN 10 ou 13 que tem a ver justamente com o livro individualmente esses campos ficam. Então, o número de edição que tem a ver com o livro que eu possuo fica. E o ano de publicação tem a ver com o livro que eu possuo fica. Gente, esse é o exercício. A gente modelou um arquivo SQL que já é o esquema completo daquele banco de dados totalmente normalizado, respeitando as três formas normais que se refere à minha planilha. O que significa isso? Ô Dani, se eu pegar esse comando aqui, esse camarada aqui, esse comando e colar lá no SQLite vai funcionar? Não. Por quê? Porque ele ainda não conhece a tabela idiomas, ele não conhece a tabela editoras, ele não conhece a tabela gêneros. Ah, então eu tenho que inverter a ordem. É um jeito. O outro jeito é você rodar o arquivo inteiro. É você importar esse arquivo inteiro lá no SQLite, né? E aí ele vai executar todo o arquivo numa transação. Lembra da transação? E quando ele vai rodar a transação, ele espera ter ali tudo certinho, então ele vai conseguir conhecer esse contexto e não vai dar erro. Tá? Então esse esquema aqui tá pronto pra você salvar, pra você compartilhar com alguém do seu projeto e como documentação. Como é que a gente vê isso aqui na prática? A gente pode rodar isso aqui, popular um banco de dados e fazer acontecer, né? Tem um software muito legal que ele chama DB Schema. Eu vou abrir aqui pra vocês. É um software gratuito. Ele abriu na outra janela, deixa eu puxar pra lá. É um software gratuito, pessoal. É um software gratuito, DB Schema. Você baixa, ele funciona em todas as plataformas, Windows, Linux e Mac. E aí você tem como conectar-se a um banco de dados lá, o MySQL ou Oracle Postgres. Ele vai tentar puxar pra você o modelo. Eu posso desenhar um banco, eu posso desenhar um modelo sem estar conectado a um banco de dados específico. Eu ainda posso gerar um modelo, o modelo visual, o diagrama, a partir de um arquivo SQL. Poxa, nós temos um arquivo SQL, então vamos usar essa opção e vamos dar Start aqui. Esse software é em inglês, tá? Não sei se ele tem versão em português, eu acho que não, né? Mas de qualquer forma, o nosso projeto tá aqui em projeto 001, tá bom? E esse projeto 001 tem aqui um campo biblioteca.sql, que é o arquivo que a gente acabou de criar. Vamos dar um abrir aqui e olha o que ele vai fazer. Ele tá pedindo qual que é o banco de dados, né? Que esse SQL se refere. Lembra que eu comentei que cada SGBD vai ter um dialeto específico. No geral, você vai saber que é SQL, mas pode ter um comandinho que difere aqui, pode ter um comandinho que difere ali. Num camarada não é auto increment, é serial. No outro camarada, o fórum que declara diferente. Então, tem que saber um pouquinho sobre cada banco de dados. Esse código que a gente escreveu é totalmente compatível com SQLite, né? Então, eu venho aqui na minha listinha, já tá aqui vários bancos de dados que essa ferramenta suporta. Já tá SQLite selecionado, que eu tinha usado previamente. E eu vou dar um OK. Olha que legal, turma. Ele criou pra mim o modelo ER, o diagrama ER deste banco de dados. Então, ele entende que tem uma tabela livros, ó. Ele bota a setinha aqui. Eu não sei se tem zoom nesse camarada. Vamos ver se tem zoom pra deixar maior pra vocês aqui. Não vai ter. Zoom in, tem. Legal. Pronto. Agora vai ficar melhor na tela. Então, ele pegou a nossa tabela livros, né? Essa lupinha aqui quer dizer que é uma chave primária. Eu tenho aqui a tabela de idiomas, ó. Com os campinhos. A tabela de gêneros. A tabela de editoras. Aqui ele já mostrou pra gente qual que é o campo que tá fazendo a relação, ó. A relação de um pra muitos, ó. Lembra aqui, ó. Uma editora ocorre várias vezes dentro da tabela livros. Um gênero ocorre várias vezes na tabela livros através do campo gênero ID. Um idioma ocorre várias vezes na tabela livros através do campo idioma ID, né? Eu não sei se eu consigo movimentar esse camarada aqui. Acho que não. Talvez eu tenha que editar, mas não importa. Aqui ele já me trouxe os dados. Aí a gente consegue ver aqui, ó. Que livros e autores têm uma relação N para M aqui, ó. Autores. O autor ID tá amarrado com essa tabela. O livro ID. Pode ver que esses dois campos são chaves primárias. Ele contém as chaves estrangeiras. E a tabela de autores ainda tem uma conexão aqui de chave estrangeira com a tabela países. Aqui, turma. A gente acabou de ver visualmente o nosso sistema rodando. Se eu quiser vir aqui, eu posso conectar um banco de dados do Cicolite que dá um rodar script. E ele já vai pegar e criá-la para mim as tabelas. Eu tô pronto para mim o meu programa Python, o meu programa Java e começar a trabalhar com essas tabelas. Certo? Então, turma. Esse era o nosso primeiro projeto. Tá? É um... E por que eu chamo de projeto e não exercício? Porque esse projeto pegou um problema real, né? E tá trazendo uma modelagem real. Tá? E também porque, como eu expliquei para vocês, no nosso próximo módulo, que será orientação de introdução a objetos e introdução a linguagem Java, nós vamos construir uma interface gráfica desktop para acessar essa biblioteca e fazer as consultas e fazer tudo mais acontecer dentro do nosso banco de dados. Tá certo? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês, por favor, deixem aí nos comentários do vídeo, né? Os alunos também podem entrar em contato com a gente lá no grupo de alunos, podem mandar uma mensagem direta nas redes sociais e eu tô aqui para ajudar vocês a resolverem qualquer dúvida. muito obrigado! A gente se vê na próxima aula. Valeu! Tchau!